E a treta com os caras do Podpá? Tá em que pé isso daí já? Eu não tenho treta com eles. Eu acho que o Podpá é um podcast de... É um podcast... Feito pra brasileiro mesmo. Aqueles caras que não sabem pesquisar no Google o que é fato e o que é fake. Sabe quando o cara fala a cada 10 segundos morre um negro, não sei o que. Aí o cara nem se dá conta de pesquisar. Já acredita logo no seu anfitrião, no seu Deus. O cara não dá nem... Então esse podcast é feito pra pessoas assim. Pessoas que já fumam maconha e não tem neurônio nenhum na cabeça. É pra isso. É pra gente que fica assim, moscando. Claro que eles chamam convidados bons, mas os assuntos nem sempre são bons. Eu também não assisto. Eu assistia no começo quando eles faziam o regaço lá. Chamou um monte de gente, começou a beber lá e não sei o que. Tava dando muita visualização. Eu assistia só isso, eu acho. Pra dar umas risadas lá. Até que tinha, acho que... Como é que chama aquele cara lá? Tinha alguém envolvido aí na história mesmo. Mas o pessoal parou de beber em podcast, né, velho? Porque dá merda. É, o YouTube desmonetiza, né? O YouTube desmonetiza. Fala merda também, né? Vídeo Monark. O pessoal falou várias vezes sobre isso também. É, o YouTube, ele foi... Infelizmente, o YouTube foi se moldando, né? Baseado só nas pessoas ruins, por exemplo. O YouTube começou a se moldar quando o PewDiePie fez uma parada racista lá, que ele pagou para uns caras de não sei aonde lá, de qual cidade, mostrar o símbolo... Fazer uma plaquinha com o símbolo nazista de alguma cidade lá. Cara, depois disso aí, o YouTube mudou completamente. Porque o YouTube, ele era 100% livre. Tipo, era uma rede social livre. Mas aí, como o PewDiePie fez isso, ele era o maior YouTuber da época, né? Aí, saiu o New York Times, não sei o quê. O YouTube começou a perder um monte de patrocínio. Começou a perder isso e aquilo. Aí, o YouTube mudou todas as regras dele para isso nunca mais acontecer na plataforma e tudo mais. E aí, eles acabaram fechando demais o circo, entendeu? Tipo, eles falaram assim, ó, nós nunca mais vamos passar por nada de ruim. Aí, eles pegaram o... As diretrizes da comunidade deles e fecharam o circo total, bicho. Tá ligado? A ponto de, às vezes, você não poder escrever mulher. Eu não posso escrever mulher no título. Isso aí, para cada canal, eles colocam uma coisa. No meu outro canal, eu posso escrever mulher no título. Mas no meu, não. Então, tipo assim, se você falhou muito ali a respeito de algo que combate o pensamento deles, né? Que eles têm um pensamento próprio também, uma ideologia própria. Se você errou muito ali, eles vão lá no seu canal e te impedem de fazer algumas coisas que vai te dar muito holofote, que pode mudar muito a opinião das pessoas. Porque o poder de mudar a opinião é muito grande, né? De influenciador. O poder de influência que uma pessoa tem, um formador de opinião, né? É muito forte na vida de uma pessoa. E aí, eles não querem que isso aconteça, que as pessoas tenham opinião diferente da deles, entendeu? Mas com os caras do podpá, teve um negócio de você falar que os podcasts dele eram muito ruins, que os caras eram... Mas é muito ruim mesmo. Os caras, ah, porque você é função, não sei o quê e tal, e risadinha, pergunta merda, né? Basicamente isso. Eu só tirei... Para mim, eu só tirei um deboche disso e ganhei meu dinheiro lá e acabou. Não me afetou em nada. Ah, eles falaram que eu ficava só... Eles falaram assim, o cabeludo fica no quarto fedido, não sei o quê, né? Aí, isso dá a entender. Eu, Nando Moura, traje cômico, tem vários cabeludos que falaram deles, né? Agora, eu não sei se foi para mim, até porque eles nunca entraram no meu quarto, né? Para saber como é que é. Então, não dá para medir isso, né? Talvez eles tenham entrado no seu quarto. Deixaria os caras entrando no seu quarto? Claro que deixaria. Se eles quiserem, eles podem vir aqui na minha casa e trocar ideia de boa comigo. Eu sou a favor da liberdade, cara. Por mais que eu ache uma bosta o podcast deles, eu não vejo o Mítico como uma pessoa ruim. Eu acho que o Igor, eu acho que o Igor, ele virou uma pessoa um pouco arrogante, né? Para vir de onde ele veio. hipócrita, né? Por falar que não sei o que de dinheiro, não sei se você viu aquela parada lá. Ah, ele é rico e está criticando o rico, né? Qual o sentido disso? Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas três meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a lei de diretriz e base de educação 93, 94, 96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnica administrativa, qualquer concurso. Ficou curioso? Está achando que é golpe? Não está acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar. Até a próxima. Até a próxima.